Nossa, a Casa do Congelado tá recheada de coisas gostosas, massas, carnes, a comida que a criançada adora e sim aquela aguinha. Todo mundo acha que comida congelada tem aquela aguinha, mas ela sabe fazer, viu? Cinco anos já no mercado, Casa do Congelado é um sucesso de vendas e facilitando a vida da dona de casa, que não precisa ficar no fogão, que às vezes não tem tempo de ficar no fogão. Isso aqui é só uma prova. Não, puxa o queijo, puxa o queijo. É pro cliente vir aqui, olha que delícia, e provar à vontade. E se você não paga nada, vem até aqui, prova à vontade. Tem as provinhas, o que você escolhe, põe no micro-ondas na hora e tem o gosto, delícia. Aqui você vai conferir, tem vários kits, tá? Promoção de aniversário da Casa do Congelado, kit festa com 96 salgadinhos. Marilena, aquele precinho que a gente gosta, vamos lá. Super promoção nesse mês de aniversário, R$ 29,90. Esse aqui é o mesmo preço? O mesmo preço, R$ 29,90 com 100 salgadinhos é o kit lanche. Kit lanche com 100, kit festa com 96 salgadinhos. Tudo prontinho pra poder curtir o jogo. E bem recheado. Muito bem. Kit carnes, quantas porções são? São seis porções de pratos, nove de carne, tem filé, o molho de mostarda, tem estromo. Olha que delícia tudo isso que você está vendo aí. R$ 49,90 com seis porções. Olha, algumas porções descongeladas pra você ter uma ideia. Olha quanto molho, olha que recheio. Carne mesmo. Agora aqui, massa, o kit massa por quanto? Cinco porções de massas, R$ 39,90. R$ 39,90? Cada porção aqui na Casa do Congelado serve bem a duas pessoas. Olha, eu acho que até três. Dá uma olhadinha nesse prato aqui, gente. Quem não tá com muita fome, você vai ver até três pessoas. Depende do apetite, né? Esse é o kit da casa, 20 porções, tá bom? Com sobremesa. Com tudo isso aí que você está vendo, você paga em duas de R$ 59,90. Ah, e dá pra perder? Não dá pra ficar na cozinha, não. Então, venha pra Casa do Congelado que você vai fazer a festa, vai deixar seu frizz aí repleto de coisas gostosas. Eu tenho marido feliz porque aqui em Casa do Congelado eu trabalho com todos. Você vai ter mais tempo pra ficar com o maridão. Com certeza, com a família e com as crianças. O horário de segunda a sábado. Segunda a sábado, às 9 da manhã, às 9 da noite, domingos de feriados até às 5 da tarde. Avenida Rebouças. Telefone 2838 em Pinheiros, com estacionamento na porta e entregamos pra você na sua casa. Você vem aqui, vem e prova. Telefone, nesse fim de semana você pode aproveitar e vem pra Casa do Congelado, domingo até às 5 da tarde, telefone. Nessa sexta e sábado, domingo, estamos aqui te esperando. Telefone 870-0105. Casa do Congelado, vem pra cá.